Ô menino, seu hambúrguer com batata já tá na mesa! Não quero! E a caixa de chocolate tá aqui! Não quero! E afinal de contas, o que é que você quer? Eu quero comer uma pizza do Cais do Porto! Hum, você gosta de pizza? Promoção todos os dias com diversos sabores! Lugar de criança feliz, era a pizzaria Cais do Porto! Em Juazeiro, na Orla e no bairro Angari!